Música Os dias de folia podem muitas vezes ser acompanhados de exageros, principalmente quando o assunto é alimentação e ingestão de bebidas alcoólicas. E para recuperar o organismo após abusos, uma dieta saudável é essencial. Nessa época do ano a gente tem que ter cuidado, porque a gente acaba abusando um pouco. Dorme mal, chega tarde, dorme pouco, porque estamos no meio da semana e já tem carnaval rolando. Então a gente tem que priorizar a alimentação saudável. Escolher bem os alimentos para consumir é muito importante. Ana Elisa explica que a escolha pelos alimentos mais naturais é sempre a melhor opção. Comer bem, procurar frutas, legumes, o arroz e o feijão não pode faltar, não pode deixar de almoçar. Então priorizar esses alimentos mais saudáveis, mais naturais. Segundo a nutricionista, optar por fazer as refeições em casa ou levar na bolsa alguns alimentos é também uma alternativa mais saudável. Eu não indicaria muito comer na rua, porque você acha mais, são pizzas pré-assadas, assadas na pedra, fritura, coxinha. Não tem muita variedade, uma opção muito saudável para você comer. Eu indicaria levar uma barrinha de cereal, levar um pacote de biscoito integral, aquele que vem com três. Então assim, eu indicaria isso. Mas se de tudo não der para aguentar, prefiro um alimento assado do que um alimento frito. Outro fator não pode ser esquecido, a hidratação. Além da água pura, alimentos ricos em água também devem ser consumidos. Além da água, que é essencial, de dois litros e meio, três litros por dia, também preferir os alimentos que são hidratantes. Os alimentos que contêm água, laranja, melancia, melão. Então, dá uma preferência para eles que isso já ajuda a fazer uma salada de frutas, fazer um suco, deixar na geladeira e ir tomando durante o dia. E até mesmo antes de poder sair, para não desidratar, porque tem o consumo de bebida alcoólica. Ana Elisa dá a dica de um suco funcional e prático. Eu gosto bastante daquele suco de gengibre, limão e couve. Eu acho ele muito bom, dá um ânimo, pelo menos para mim. E hidrata, né? Porque acelera o metabolismo, ajuda a acordar e já é um multifuncional.